Rapidamente, aqui ao meio de 48, o Diego tá desesperado aqui porque tem gente me chamando no ao vivo. Professores da rede municipal de ensino fazem neste momento um protesto agora em frente à prefeitura do Rio. Jackson Silva tem as informações pra gente, pode abrir na janela. Jackson, é contigo. Boa tarde pra você. Isabelle, boa tarde. Boa tarde a todos. A chuva não dá trégua, mesmo assim não intimidou milhares de servidores nesse movimento unificado que envolve servidores do município e do estado também. Aí quando começa o programa você fala o que? Toca a buzina. Aqui, toca o que? Toca a torneça. São servidores que estão cobrando salários também, condições de trabalho e entre outras reivindicações também. A gente vai falar aqui com a professora Odisseia Carvalho que representa o CEP. Qual o principal objetivo desse movimento? Principalmente o reajuste salarial e as faltas de condições de trabalho nas nossas creches. Nós temos redução de merenda escolar, falta material escolar, falta uniforme. Nós não recebemos a metade do décimo terceiro e queremos ser recebidos por Crivella, algo que não aconteceu desde o início do ano. E nós não vamos permitir punição por colocarmos um cartaz do nosso sindicato pela professora Flávia, que está sendo punida injustamente pelo secretário de educação. Nós não vamos aceitar isso. Queremos respeito e sem nenhum direito a menos. Muito obrigado, Isabelle. Jackson, qual é a punição, por favor? Ela falou de uma punição em relação à professora e eu vi essa polêmica na internet. A professora está aí. Qual é essa punição? É para a gente tentar cobrar junto à secretaria também, Jackson. Ela, na verdade, está sofrendo uma sindicância e nós não vamos permitir o CEP, Sindicato dos Profissionais da Educação, que está acompanhando o caso. É impossível que um cartaz do nosso sindicato exposto na unidade escolar possa ser motivo de punição para a nossa profissional da educação, de sofrer sindicância e ameaça de ser demitida do serviço público. Isso nós não vamos aceitar. Tá certo, então. Obrigado, Isabelle, e voltamos com você. Muito obrigada, Jackson Silva, pelas informações aí, os professores, né? Professor é uma classe que deveria ser tão mais valorizada. Não falo nem respeitar, respeitar a gente respeita. Mas é educação.